Olha só, vocês não acreditam, eu disse que ele é angolano, tem alguém angolano aqui no Brasil Só que vocês não acreditam, agora eu tô na casa dele, tô na garagem dele de sapato Sim Não é? Não é? Tá, tá a ver? Olha aí, tá a ver? Eu estou deixando meu amigo angolano mostrar um mambo pra você que é especial Gravando produção, tá gravando E hoje eu vou contar historinhas pra Naná Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Atestamirada pra quem não me conhece e esse é mais um vídeo nesse canal que possivelmente eu abandonei Eu esqueci de vocês, me desculpem, vocês não sabem o quanto eu tava triste por deixar esse canal Mas voltei porque comida acabou e dinheiro também acabou Enfim, vocês tão vendo o título? Hoje eu vou contar sobre o dia em que eu fui pra casa do Naldo Eu sei que vai ter pessoas que vão olhar pra mim e vão falar Ih, entrevistou o Naldo, agora ficou discípulo do Naldo Sim, eu não vou mentir que fiquei, porque eu conheci o monstro E hoje vocês vão saber como é que eu conheci ele Eh, como é então? Porra, tá fixe, tá fixe? Tá a ver? Eu vou apresentar o mambo pra você Conhecendo um cara especial A pessoa especial Só não vale passar mal, hein? Antes de eu explicar tudo, vocês precisam saber várias outras coisas Eu dividi aqui em tópicos que é pra me lembrar do que aconteceu nesse dia Eu até hoje eu não acredito que aconteceu Primeiro, Mucalow Mucalow pra quem não conhece um amigo meu que é streamer Ele faz vídeos pra internet, ele faz likes Eu tava na casa do Mucalow, durante três dias Eu, Richard, Guimel, Yuri, nesse último dia que eu fiquei na casa dele Do nada, o Matheus Matheus também quer te explicar, Matheus que é da CPX Me desculpem, mas ultimamente apareceu várias celebridades Vários influencers E a internet tá uma loucura Graças a porra do tic Matheus, pra quem não conheceu o influenciador da CPX dos Cria Eu também não sei Eu tava na casa do Mucalow Do nada o Matheus me liga pro videochamada Você não acredita onde eu tô? Eu falei, ah, tá Onde é que será que ele tá? Na casa do Ronaldinho Gaúcho? Nesse momento onde eu queria estar Mas simplesmente ele não tava Ele tava na p*** da casa do Naldo Ou seja, ele tava no lugar especial Pra pessoas especiais O Richard gravou a nossa chamada O Matheus me disse que tava no lugar especial Pra pessoas especiais Ele deu o telefone no Naldo Depois vocês vão acreditar o que aconteceu O Naldo pegou o telefone Tipo Oh f***ing shit É o Batista aí O que tá fazendo esse mambo? Tá tudo bem, né? Depois ele me perguntou se eu tava em São Paulo ou no Rio Eu lhe disse que eu tava no Rio já faz 3 dias Mas eu não queria incomodar ele Porque ele tava fazendo muito show Tava lá com a amiga dele, Gisele B Depois de conversa vai, conversa vem Ele do nada toca no assunto de ir pra casa dele Tipo, ele falou, ah Por que que você não vem aqui em casa? Eu fiquei tipo Calma aí, Naldinho Naldinho Tá no Rio, tá no Rio Vem pra minha casa Agora, agora Nem f*** Manda endereço aí, manda endereço aí Manda endereço aí Manda aí, manda aí Não volta, tá vendo? Tá tudo fixe Tá fixe, tá fixe, tá fixe Tá fixe, tá fixe Valeu Quem peidou? Peidaram Quem? Teu áudio nem tá dá pra ouvir Eu tô achando que bem foi cachorro Teu áudio nem tá dá pra ouvir Tu fala bem pertinho, né? É, tem que falar pertinho Porque senão não dá Sabe o que eu tô a fazer? Tô a contar o dia em que conheci o Naldo Beninho Teve a reação do Richard Nesse caso, ele tipo Ele falou no Yuri Acho que você falou no Yuri Caramba, meu Ele tá falando com o Naldo Sim Cara, é... Que Yuri Vamos falar, vamos falar Simplesmente o cara foi convidado pelo Naldo Pra botar na casa dele Acho que era mentira, na real Não, é sério Ele tava com a reação tipo Cara, ele tá falando com o Naldo Mas eu tava assim tipo Oh f*** Não, é sério Não, é sério Cara, é muita coisa, cara É muita coisa Não sei a que ponto que você tá da história Cara, do Naldo O cara Recebeu uma caldo na Aldo E aí Isso daí já era muita coisa pra mim A doideira já começou aí Cara, olha a confirmação Zero, zero Olha Caramba É bizarro Mas o que que significa zero, zero, zero Não sei, parça Hora de igual aí Não, um dia já tava sensacional ali A gente tava na casa do Mukalol Tá ligado? Pra quem não sabe onde é Em Bangu Vamos roubar a casa do Dudu Casa do Naldo Nós chegamos lá Encontramos o Naldo sentado Com os bradas dele Pra resenhar Encontramos o Gui Polêmico Inclusive eu sou muito fã Um vídeo ainda do empresário do Naldo Que ele falando assim Olha isso daí foi uma ação de quadrilha Sem ter nada para vocês Vocês tão f*** Tipo, ele só falou isso Tudo isso porque nós somos pretos Isso é preconceito Algo que me deixou muito feliz É no sentido tipo Caramba É aniversário da filha dele Ele poderia chamar qualquer outra pessoa Ele chamou Não Cinco filhos da p*** A humildade do Naldo é tipo incrível Tá ligado? O cara é muito f*** Vocês comeram muito Vocês foram tipo Aqueles pobres Que vão na casa do rico E tipo Não mano Mas chegou no momento Que a galera tava assim parada E o Batista tava trocando ideia com o Naldo O Naldo falando Não, você é nosso Assim A galera tava tipo pensando Quem que vai ser o primeiro A pegar a carne No aniversário da filha do Naldo Quem vai ser o primeiro É tipo assim Porque é uma atitude Querendo ou não Porra Tipo assim É um estranho Tipo Querendo ou não Tá ligado? É a casa do Naldo Eles nos receberam muito bem Tipo Foi incrível mano Tipo A esposa do Naldo Chegou pra mim Pô Vocês tão ó Vocês são nossos Ela Do nada o Naldo falou Ah vem aqui Ele nos levou Pro lugar especial Pra pessoas especiais Mas agora A gente tá num lugar especial Especial É ponto turístico Não é qualquer um que vem aqui Caramba É tipo assim A gente veio na casa do Naldo Tá ligado? Aí eu falo assim Poxa Meu camba O que eu mais admirei Na casa do Naldo Foi no sentido Tipo Ele tirou foto com o Cristiano E ainda nunca divulgou Tênis 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 O pior que o quarto dele De sapato Parece muito Aquele quarto De realmente Cerebridade americana Que tem um close De tipo Essa sala toda De sapato Esse pau Não usa ele Não usa Não tem nem como usar Pô, tá maluco Como vai usar Ainda mais depois Toda a história Ainda mais depois Toda a história Tênis 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 Margiela Margiela Esse é o Margiela Estou na casa Do Lebron James Quase isso Essa parte do Do Michael Jackson Michael Jackson Olha ele Fora desse moleque Depois dessa resenha Aí Aí sim Vocês viram tudo Foi muito bom Inclusive Nós conhecemos o estúdio Do Donaldo Mano, Greasy Liga pra ele agora Só conheceu Liga pra ele Ele tá em turnê Na Europa Eu não vou nem ligar Agora porque eu sei Que ele Ele Abuso horário É Ele tá dormindo Ele tá no palco Deve tá no palco Bora, Batista Vamos gravar? Agora? O Reels Do Tu Ou Música Tu escolhe Vamos no Reels, né? É Quer a música agora Quer a música também? Quer a música agora Que pariu Mas eu já tô bebo Que polêmico Depois falou Ah, vou pra casa Nós ficamos tipo Ah, também Temos que vazar Do nada O produtor do Donaldo Me falou Você não Você não vai Mano, o produtor do Donaldo Tipo assim O Batista Tá aqui em casa E tal O Batista Já queria ir pra casa Mano, o Batista É uma idosa O Batista Miranda Pra quem não conhece Ele tem 67 anos Eles não me entendem Porque em todas as festas Eles usam DRO Mano, o Batista É uma idosa De 77 anos Tá ligado? E ele já queria meter o pé Já queria ralar É que a minha bateria social Não demora muito Em festas Não, ele falando pro cara Tipo, vou embora O empresário do Donaldo Mundo de gente boa O cara já tava bêbado Já, então O cara tava poucas ideias também Segurou no braço do Batista Você não vai embora Você não vai embora não Vou pagar o teu Uber Fica aqui Vocês podem ir Ele fica Aí eu falando Eu fiquei tipo Será que eu sou especial? Entre as pessoas Especial? E o Batista Tô olhando pra Tipo, pra minha cara Tipo, cara Eu quero ir embora E o cara Depois olhou pra minha cara Olhou pra Rapaziada Deixa ele aqui Deixa ele ficar aqui Como se, tipo assim Cara, o cara É o cara que decide Por ele mesmo Tá ligado? E o cara, mano Tava fazendo de tudo Pro Batista Ficar, mano Ali O cara ia matar a gente Ah, vai se... A câmera desligou Agora vamos ter que gravar com o telefone O Naldo e o pessoal dele Me colocaram Tipo, eu expliquei que eu não sabia nadar E eles me pegaram E me colocaram na piscina Mesmo assim Tira, tira, tira O que é isso? O que é isso? Ele vai... O Naldo vai jogar o Batista Na piscina Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa O Naldo vai jogar o Batista Na piscina Tira a roupa Tira a roupa Foi muito bom Muito bom mesmo Até tem ele Tem uma imagem que ele me coloca no colo e tipo me levanta isso tá estranho agora vai se f*** Olha só! Se for pra morrer pra morrer onde? Se for pra morrer, eu quero morrer no Brasil! Vem, vem! Foi muito bom, muito bom mesmo, é muito bom talvez eu ter esse contato com as pessoas aqui no Brasil Inclusive ontem quando nós chegamos em casa eu tava a começar a pensar qual é o meu impacto Tipo, quão grande eu tô ao ponto de estar ao lado dessas possíveis celebridades daqui do Brasil Eu sempre me gostei disso todos os tantos dias Você me acompanha? Comenta aqui do porquê que você me acompanha só pra mim realmente saber Comenta aqui o vídeo que vocês querem ver Conheci várias pessoas aqui no Brasil, Whindersson Nunes, Matué, Rodrigo Faro Mas enfim, comenta aqui, foi muito bom, muito, muito, muito bom mesmo Até hoje eu não acredito que isso acontecesse Eu tô muito feliz, eu sinto que possivelmente eu tô no meu auge Tô a conhecer pessoas que eu só via na internet e eu falo Poxa, nem todo mundo consegue ter contato com essas pessoas Eu consigo, por alguma razão, essas pessoas olham pra mim e gostam de ficar ao meu lado Eu queria poder contar tudo que nós conversamos lá, mas infelizmente tudo vai ficar aqui na minha mente E eu só queria trazer esses momentos pequenos que eu fui lá conviver com o Nau E é isso meu, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Pai, tá estouradíssimo ao ponto de sair na rua e ninguém lhe reconhecer Quero mandar um abraço pro Brasil, pra Angola, pra Moçambique, pra Santomé e Príncipe, pra Cabo Verde, pra Guiné-Bissau, pra Portugal Até amanhã, falou, tchau